Olá, caros alunos, eu me chamo Denise Serveira, vou estar com vocês na disciplina cerimonial, protocolo e etiquetas em eventos. Bom, nessa aula a gente vai apresentar o conceito de cerimonial, a importância do cerimonial para os seres humanos, quando organizar solenidades, o objetivo do cerimonial, o perfil do profissional, tipos de cerimonial e o passo a passo e o roteiro ideal para a comissão de formatura. Bom, primeiramente a gente vai conceituar o que é um cerimonial, o cerimonial é um conjunto de formalidades, de atos em festas públicas, ou seja, são as diretrizes pré-estabelecidas que precisam ser conhecidas e observadas em eventos. Já a etiqueta, o conceito de etiqueta são regras e boas maneiras que resultam no comportamento das pessoas, dependendo do espaço, do local. Então, define o comportamento das pessoas em seus relevantes cargos, o respeito que devem ter para um outro, no ato, nas falas, nos pronunciamentos, na ética e no meio de viver com o próximo. Também é um conjunto de cerimônias que usam na corte ou na casa do chefe de estado como forma cerimoniosa, ditado entre particulares, como regras, normas e estilos. Bom, então o que seria cerimonial e protocolo? São regras utilizadas para a organização de um evento que substituem a dúvida, eles descartam as possibilidades de constrangimentos e evitam críticas negativas e tranquilizam os organizadores que estão fazendo o evento, o anfitrião. E o que seria o cerimonialista? Bom, o cerimonialista é a pessoa responsável por conduzir uma solenidade e, consequentemente, ele é o responsável pelo cumprimento de normas e protocolo. Então, cabe ao cerimonialista cumprir todas as regras e normas referentes à cerimônia, né? Antes, durante e depois do evento. Então, o cerimonialista, ele é diferente do mestre de cerimônia, né? O cerimonialista é aquele que faz toda a organização no cerimonial e o mestre de cerimônia é essa pessoa responsável pela solenidade, né? Vamos lá, o mestre de cerimônia, o que seria, né? Vocês viram antes que a diferença, né? Então, vamos lá, o conceitual, o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia, ele é responsável pela locução da solenidade oficial, como temos exemplo aqui na foto, né? Ele deve possuir uma boa aparência, uma boa discrição e postura. Então, ele fica ali na tribuna, né? Para a leitura de um roteiro de solenidades. Então, por isso que é importante, né? Que ele tenha conhecimento do roteiro antes, né? Antes do evento, né? Da apresentação. Então, qual é a importância do cerimonial para os seres humanos, né? É uma maneira do homem conviver com o outro, né? Então, através de quê? De ferramentas, de cartões, cumprimentos, maneiras para negociar, a hospitalidade, a pontualidade também, né? Presentes, a conduta com o outro. Então, é isso, a importância. Então, como organizar essas solenidades? Em eventos formais, né? Então, são o quê? Posses, formaturas, inaugurações, aberturas e encerramentos de congressos, seminários, jornadas e outros semelhantes. Como inauguração de retratos ou bustos também. Ou seja, todo evento que tenha uma autoridade convidada. Então, o objetivo do cerimonial é organizar o evento através de procedimentos disciplinares e hierárquicos, né? Então, tem ordem, elegância, respeito, simplicidade, bom gosto, bom senso. Características que devem ser seguidas por profissionais de cerimonial durante toda a realização do evento. Então, vamos saber aqui a diferença de um cerimonialista, apresentador de eventos e mestre de cerimônias. A gente tem que ter um certo cuidado nesses conceitos, né? O apresentador ou mestre de cerimônias, ele deve comandar a cena, né? Então, seguindo o roteiro, como eu falei, pré-estabelecido, que produz um roteiro de encerramento, anunciando as fases do evento, né? Tanto no início como no final. Então, ele deve estar ciente do que ele vai apresentar, né? Ele tem essa responsabilidade de se submeter aos coordenadores do texto, quem fez aquele texto, aquele roteiro, sentar com ele, ver quais são as relações de autoridades que estão lá no evento, né? Convidados também, especiais, para anunciar, né? Por sua ordem de precedência. Então, a gente vai ver depois o que é essa ordem de precedência. Então, o que a gente precisa saber, em especial, que geralmente, vocês já devem ter visto, né? Geralmente, as pessoas públicas e celebridades, elas são sempre convidadas, né? Para exercer a função do mestre de cerimônias. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque essa pessoa que está lá apresentando, ela tem uma diferença, né? Porque o mestre de cerimônias, ele já tem aquele trato, aquele conhecimento com as ordens de precedência, todo o conhecimento, né? Então, é preciso ter um pouco de cuidado quanto a isso. Então, o porquê das cerimônias, né? Elas geram maneiras de reconhecer com dignidade a seriedade, né? Do evento. Geram modos formais de abertura e términos de reuniões. E atividades envolvem todos os membros de uma determinada situação. E permitem que tome uma direção, tanto quanto possível, né? Positiva do evento. Os elementos que a gente tem que ter em uma cerimônia é a simplicidade, né? É bom a gente ser simples o possível e o objetivo, né? Tornando rapidez, né? A questão da comunicação pelos participantes do evento. Dignidade. Então, é algo que deve parte de todos os membros da cerimônia, né? Por mais simples e objetiva que ela seja. Então, tem que se tratar com respeito e seriedade, né? O evento. E brevidade, né? Que é o essencial. Não tem nada melhor do que ser rápido e objetivo um evento, né? Então, ninguém gosta de ficar horas e horas esperando alguém falar, falar, falar sem ter objetividade. Então, os tipos de cerimonial, né? A gente tem dois grupos. Apresentação especial, cerimônia de inscrição e aceitação, cerimônia de honra, honrar, né? Cerimônia de lavapés, também tem batismo, o casamento também faz parte, a cerimônia de investidura de classe, entre outros, né? Então, a gente tem dois grupos. A apresentação especial e a programação regular. A programação regular é o que a gente vê sempre, né? Que é, no caso, cerimônia de abertura e de encerramento de algum evento. Além disso, a gente tem que entender o perfil do profissional de cerimonial. Ele tem que ter conhecimento, né? Sobre inovações, está constantemente estudando, né? Se aperfeiçoando, pesquisando e se atualizando sobre o assunto, né? Ligado às solenidades. Então, além disso, ele tem que acompanhar os acontecimentos históricos, políticos e culturais. Então, tudo isso ele tem que buscar. Além disso, a descrição, claro, né? Que é o autocontrole, a certeza de competência, o compromisso. Além da pontualidade, né? Que a pessoa tem que ser sempre pontual, né? Em obedecer horários prefixados. E a apresentação, né? Como eu já falei antes, o traje, o andar, os gestos. Então, o tom de voz é importante, né? A colocação das palavras, os vestuários. Então, tudo isso é importante. Agora, a gente vai conhecer um pouco da formatura, né? A formatura faz parte do cerimonial. Então, a gente vai conhecer um pouco, passo a passo, e o roteiro ideal para uma comissão de formatura. Claro que vai depender de cada instituição, né? Alguma modificação, mas a maioria, ela segue esse padrão, né? Então, o que a gente pensa antes de fazer esse roteiro? A gente pensa em um planejamento, né? Das ações, das cerimônias de formatura. Então, a gente precisa primeiramente de uma comissão de formatura, né? Ou, a gente pode contratar um cerimonial, né? Que desenvolve um guia com todos os passos a serem executados, né? Para orientar os formandos, né? Para manter a organização. Eles mesmo podem fazer, mas contratar uma terceirizada, né? Para trabalhar junto com eles, né? Então, o evento, a gente tem que pensar que ele tem que ser organizado, né? Se ele for desorganizado, não prejudica todos os alunos, né? Porque é um momento ímpar de cada um, uma formação, uma formatura. Então, além de ser muito ruim para a imagem da instituição de ensino. Então, a gente tem que pensar em dois lados. Então, a gente por onde começar? Vamos lá. Quem faz parte da comissão de formatura, né? Sabe essa importância desse roteiro, de seguir um roteiro. A gente precisa de um roteiro para que saia organizado. Então, o roteiro, ele é bem simples, né? Algumas pessoas acham que isso é muito complexo, mas ele é bem simples, né? Então, a primeira atitude a ser tomada pela turma é escolher quem será o responsável pela criação de roteiro. Então, escolhe aquela pessoa que você acha que é mais, tem mais conhecimento sobre um roteiro de formatura. Então, a comissão de formatura ou cerimonial. Como eu já disse, você pode escolher um aluno, né? Entre eles, que saiba sobre essa questão do roteiro ou cerimonial, né? O terceirizado. Ou pode ser também da instituição. Geralmente, uma instituição, uma universidade, uma faculdade tem uma comissão de cerimonial. Então, vamos lá, considere a contratação de cerimonial. Vamos lá, pensar pela contratação de cerimonial. Então, a gente tem que levar várias responsabilidades, né? Que cabem na comissão de formatura, né? Que é contratar uma empresa especializada, né? E falar para ela o que você deseja fazer na formatura. Então, apesar de representar um custo a mais, né? Porque a gente está terceirizando isso. O aluno, ele vai ter total assistência mesmo na estrutura de uma realização de um evento de formatura, né? Então, a gente pode dedicar mais tempo a outras demandas, como contratação de fotógrafos. Então, a gente tem que pensar quem vai fotografar para a turma. Então, isso a gente já vai pensando. Contratação do orçamento de convites, quem a gente vai convidar, quanto vai ser o orçamento, a decoração, como vai ser a decoração. Claro que em conjunto com todos, né? Então, tudo isso faz parte, né? De um planejamento de formatura. Então, a gente precisa ficar atento a certas ordens, né? De solenidade. A composição de mesa, ela é importante, né? Para o evento. Então, essa é uma das coisas principais para um evento de formatura. A entrada dos formandos, como é que vai ser essa entrada. Qual é o layout. Se vai ter mensagem religiosa, porque é opcional, né? Vai depender do grupo de alunos, se eles entrarem em consenso. A abertura oficial, como é que ela vai ser, né? Essa abertura. O hino nacional, claro, né? O discurso de um orador da turma. A gente sempre escolhe um aluno que tem uma boa oratória. O discurso do patrono. O discurso do paraninfo. O juramento. A entrega do diploma. As homenagens. O que a gente quer homenagear. O discurso da autoridade. Máxima da mesa, porque a gente vai ver. Então, é isso, gente. A gente precisa saber todas essas ordens de solenidade. Para que o evento flua positivo. Então, a gente tem que ter, definir, umas coisas importantes que a gente tem que ter. É definir um bom orador. Quem é aquele aluno que sempre está na turma, que tem uma boa oratória. Então, esse vai lá em cima e fala sobre a turma, sobre o momento. Então, esse é o orador. Então, a gente tem que também ser generoso com os homenageados. Quem é que a gente vai homenagear? É um professor? Então, a gente tem que pensar bem nisso. E ser sucinto, claro, sem exageros. Objetivo e claro. Sem rodeios. Então, é importante ser sucinto e sem exageros. Aqui, eu vou mostrar um pouco de um vídeo. É um exemplo de um vídeo, né? Como acontece essa cerimônia bem rápida. Ele é um cerimonial da UFMA. que ele vem traçando as etapas de um evento de formatura, né? Da Universidade Federal do Maranhão. Então, aqui eu deixo com vocês o vídeo, né? Olá! Parabéns! Você chegou ao momento do curso mais esperado. A formatura. E para comemorar, fizemos uma festa especial. Mas você precisa saber de algumas informações. E são elas que serão apresentadas agora. A mais importante. A UFMA segue o modelo de cerimônia de colação de grau. E ela serve para todos os campings. Iremos falar agora sobre como a cerimônia acontece. Lembrem-se, formandos. É muito importante que vocês estejam no local da solenidade meia hora antes do horário marcado para assinar a ata da colação. Já vestido com a beca. A pontualidade é muito importante para que não ocorram atrasos na cerimônia. A solenidade tem início com a entrada dos formandos, que estarão em fila. Ela será guiada pelo coordenador do curso, para ninfos, patronos e patroneses. E os alunos não precisam ficar em ordem alfabética. Nas solenidades oficiais da UFMA, não usamos a figura do padrinho. Porém, em cidades com um total de até 100 formandos na cerimônia, fica opcional a entrada com padrinhos. Lembrem-se, os padrinhos sentam na plateia. Por último, entram as autoridades que irão compor a mesa. Quando todos estiverem em seus lugares, será executado o hino nacional e o hino da UFMA. Em seguida, começam os discursos. É importante que todos saibam as funções e diferenças do paraninfo, orador e juramentista. O primeiro a discursar será o paraninfo. Ele é escolhido por sorteio pela comissão de formatura da UFMA, para representar os paraninfos de todos os cursos. O próximo a discursar é o orador, que representa os formandos de todos os cursos. Ele também será escolhido por sorteio e deve ser de um curso diferente do paraninfo. Vale lembrar que esse sorteio irá ocorrer bem antes do dia da colação, para que o orador e o paraninfo tenham tempo de preparar o seu discurso. Cada turma escolhe um orador e um paraninfo. É entre esses indicados que será feito o sorteio de quem representará as turmas em cada dia de solenidade. O último a discursar é o reitor da universidade ou o seu representante. Finalizados os discursos, os representantes de cada turma vão à frente para fazer o juramento. Cada turma tem o seu juramentista. É ele quem pronuncia o juramento do curso, feito com o braço esticado para a frente, que deve ser repetido pela turma. Para finalizar, vale lembrar que nas solenidades da UFMA, não distribuímos canudos. Caso ele tenha vindo no aluguel de sua beca, você pode utilizá-lo durante a cerimônia. Essas informações são importantes para que você mantenha a sua cerimônia organizada. O cerimonial da universidade tem trabalhado com excelência para que você tenha uma festa inesquecível. Afinal, você espera por esse momento há anos. Bom, então, como vocês viram no vídeo, né? Lá está bem, bem objetivo como é, bem resumido como é o planejamento, como é que acontece o evento de formatura. Agora a gente vai resumir um pouco sobre a aula, né? A gente falou sobre os conceitos de cerimonial, viu a diferença do mestre de cerimônia para o cerimonialista, viu qual é o conceito da etiqueta. Então, tudo isso a gente viu no comecinho da aula, né? Os conhecimentos específicos, teóricos e práticos. Para a implementação também das técnicas de cerimonial, né? E protocolo em eventos. A gente viu passo a passo também, né? Da formatura, roteiro ideal para uma comissão de formatura, né? A gente viu a ordem das solenidades, o que precisa ser feito em ordem, né? Para que o evento aconteça. Aqui eu me despeço, né? Fiquem em casa aprendendo. Olá, caros alunos, eu me chamo Denise Serveira. Vamos estar hoje na segunda aula do cerimonial protocolo e etiquetas em eventos. Vamos lá? Hoje a gente vai falar dos tipos de cerimonial, regras e normas oficiais, né? Para o cerimonial público, ordem e precedência oficial, composição de lugares e mesas e símbolos nacionais. Então, vamos conhecer. Então, a gente vai falar hoje dos tipos de cerimonial. Quais são esses tipos? A gente divide em público e privado. O público, ele envolve os cerimoniais civil, militar, da presidência da república, dos estados e dos municípios. O privado, ele pode ser religioso, universitário ou empresarial. Bom, hoje a gente vai falar, claro, do cerimonial público, né? Então, o que seria o cerimonial público? Ele é um conjunto de formalidades, né? Praticadas em um ato solene, também chamado de cerimonial do Estado. Então, o autor Luz, ele coloca em evidências normas determinadoras pelo cerimonial público, que são as honras aos chefes de Estado e chefes de governo, precedência entre autoridades internacionais e nacionais, honras militares, apresentação de cartas credenciais, entre outras. Já o cerimonial social, ele tem a regra de comportamentos que devem ser aplicados pelos indivíduos para facilitar o quê? A convivência entre a sociedade. Então, geralmente, é mais fácil observar essas regras em reuniões sociais. Então, isso acontece quando as pessoas aplicam as normas de convívio, então elas demonstram, né, níveis sociais e culturais entre elas. Já o cerimonial empresarial, cada organização de negócios tem a sua própria estruturação. É o que diferencia, né, das demais no mercado. Então, a realização de um evento, ele exige a atenção especial às normas que regulamentam as atividades. Então, visa o quê? Atingir os objetivos do evento da empresa. Nunes, ele fala, ele orienta o profissional de eventos que a questão da ordem de precedência, né, em um evento empresarial, que ocorre de acordo com o estatuto de cada empresa. Então, é preciso a gente ter atenção nisso, né. Cada empresa tem uma norma, uma ordem de precedência. Então, vamos lá aplicar, né, a prática do cerimonial e protocolo. O que seria precedência, né? Eu tenho falado aqui nas aulas sobre precedência. Então, vamos conhecer um pouco o conceito, né. Ela é a condição de preferência, de prioridade, de reconhecimento, de hierarquia e ordem de disposição e tratamento de autoridades, né, assim como símbolos nacionais. Então, ela é uma preferência. A realização do cerimonial, então, ele é um fundamental nessa precedência. Então, é o que a gente vai conhecer. A precedência no Brasil, ela é determinada pelo decreto, pelo decreto, né, Que é 70-274 de 1972. Então, de acordo com esse decreto, é um decreto muito antigo, né, Mas, de acordo com esse decreto, a gente pode observar o presidente da república, né, Ou o vice-presidente, né, na ausência do primeiro do presidente, Sempre presidirá a cerimônia a que comparecer. Então, é a precedência de saber disso. Nos municípios, o prefeito, as solenidades municipais, Então, ele é responsável pelas solenidades municipais, o prefeito. E em cerimônia de caráter federal, Que houver a igualdade de categoria, A precedência será a seguinte. A primeira. Primeiro, estrangeiros, se tiver estrangeiros. Então, segundo, autoridades e funcionários da União. Terceiro, autoridades e funcionários estaduais de municípios. Então, é preciso a gente ter esse conhecimento, né, Nessa questão de precedência, Quando houver igualdade de categoria. Então, de acordo com a organização de eventos do Senado Federal, né, Os critérios de precedência, eles podem ser utilizados pelos profissionais de eventos. Então, é preciso a gente ter conhecimento para a gente atuar, né, Nesse decreto, com esse decreto. Então, o cultural, né, Que é definido pelo nível de conhecimento e saber de personalidade. A idade, a gente tem que ver também que a precedência é lá. Alguns eventos trabalham com a questão da idade, né, Se baseia nas idades de personalidade. O mais idoso precede o mais jovem. E, já o anfitrião, a precedência de um anfitrião, é, Pode considerar com o anfitrião o presidente em sua empresa. Por exemplo, a gente está fazendo um evento, É, na, é, para compor a mesa. Então, quem a gente vai botar no centro? Essa é a precedência de uma empresa. A gente vai pegar um anfitrião, que, quem seria esse anfitrião? O presidente da empresa. Então, ele sentaria no centro da mesa, né, Ou um reitor em sua universidade, ou um embaixador. Assim como a antiguidade e antecedência. A gente também pode fazer a precedência nesse quesito, de antiguidade. Então, a data de criação de uma organização, um órgão público. Estruturando a precedência entre pessoas jurídicas e unidades administrativas. Também pode acontecer. Além da ordem alfabética, né, que é um critério prático e objetivo. E simples, né, que ele é aplicado a pessoas, né, a organizações e estados. Quais os tipos de montagem de eventos? Então, o tipo de montagem, ele é importante, Porque ele possibilita deixar o ambiente organizado, né, De modo que os participantes, eles sintam-se confortáveis e possam acompanhar todo o evento, né. Então, o tipo de montagem, ele é definido de acordo com o evento e com o ambiente. Então, vamos pensar aqui na composição de uma mesa, né. O que seria mesas diretivas? Ela tem duas formas. Mesa ímpar e mesa pá. Então, a gente vai conhecer as duas, né. Mesas, duas formas principais de organização de mesas diretivas. Ou mesas de autoridades, que elas podem também ser chamadas de mesas de autoridades. Vamos lá conhecer a mesa ímpar, né. A gente tem aqui o 1 no centro, que seria o presidente do ato, a maior autoridade. O 2, né. O 3, que é o anfitrião, quando não for presidente, né. Pode ser alguém anfitrião, como eu falei pra você, né. Da empresa, pode ser o... A 4ª, né. A 3ª autoridade da precedência. E a 5ª, a 5ª cadeira é a 4ª autoridade. Então, a gente precisa saber quando a mesa for ímpar, né. A precedência de cada um. Então, já a mesa pá, vamos observar aqui, né. A mesa pá, a gente vê que ninguém fica no centro da mesa, né. Então, vamos lá. O 1º, né, que é a precedência do ato, ou maior autoridade. O 2, aqui ao lado do presidente, é o anfitrião, né. O 3, quer dizer, vai alternando um lado, de um lado, do outro, de um lado, do outro. O 3, é a 2ª maior autoridade. O 4, a cadeira 4, é a 3ª maior autoridade. E o 5ª, é a continuação da montagem da mesa. Se for um professor convidado, então, por aí vai. Então, percebam que qual a diferença da mesa pá pra mesa ímpar. A mesa pá, a mesa ímpar, a autoridade fica no centro. E a mesa pá, ela não tem centro, né. Então, a mesa diretiva ou mesa de autoridades, ela deve ficar no centro do palco, como eu já falei. É importante que sirva a água às autoridades, né. Pela direita. Então, tem uma ordem de precedência até não servir da água. Sem pegar no copo, com cuidado, pra evitar acidente. Sem precisar retirar os copos, faça pela esquerda. Se precisar tirar, então, coloca na direita, tira pela esquerda. Esteja sempre atento às solicitações da mesa, ou a falha no microfone, ou alguma coisa assim, tem que ficar atento. Tenha sempre caneta e papel, caso as autoridades solicitem. Né, não deixe faltar água nos copos. Então, vamos falar aqui um pouco das composições de lugares e mesas, né. No caso da mesa de banquete, né. A gente já viu a mesa de autoridades, agora a gente vai ver mesa de banquete. Nos eventos sociais, pra composição das mesas de banquete, a gente deve observar o quê? Quantidade de convidados e a posição dos lugares de honra. Geralmente, vocês conhecem a mesa U ou mesa V, né. Que é como tá aqui na imagem, né. Ela tem toda uma estrutura de U. Então, o que seria a mesa U, né. Ela indica em eventos cujos participantes desempenham funções semelhantes, né. Pra destacar os palestrantes. Então, eles ocupam a vertice da mesa, né. A lateral. Quais são as vantagens? A mesa U, ela tem a parte principal menor com braços longos nas laterais. Como vocês viram na imagem anterior. Então, elas são bem vistosas, né. Então, elas ficam lindas, assim, no visual mesmo. E além de acomodarem muito bem os convidados, né. A desvantagem é a questão dos seus convidados interagirem. Então, o ideal é não encher o centro do U, né. Ainda que isso otimize a ocupação do espaço, né. Tem uma boa otimização do espaço. A mesa quadrada, retangular, ela indica as reuniões em que os participantes desempenham as mesmas funções ou cargos de níveis semelhantes. Quais são as vantagens? Elas são quadradas, né. Todos os convidados se vêem. Então, também favorece a interação com mesas redondas. As desvantagens, elas ocupam ainda mais espaço que as mesas redondas, né. Então, tem esse diferencial. Já as mesas redondas, ela tem uma distribuição de participantes conforme a ordem hierárquica. Então, veja a diferença da redonda para a retangular. Então, ela define-se como um assento mais importante, aquele que fica na direção da porta. Então, observe-se a precedência, né, da porta da entrada. Então, na sequência, os demais participantes, eles são distribuídos à direita, né, e à esquerda. Agora, a gente vai conhecer um pouco dos símbolos nacionais, que faz parte dessa, do cerimonial público, né. Quais são os símbolos nacionais? Como a gente vê aqui na imagem. Bandeira, hino, armas e selhos, né. Arma, no caso, seria o brasão. Eles representam a pátria, né, eles expressam o espírito cívico, né, de uma nação. Então, há regras. Há regras que regulamentam, né, cada evento no uso de atos oficiais. Então, aqui a gente vê quais são as normas legais, né, para o uso desses símbolos nacionais. Então, encontra-se na lei 5.700, né, de 1971. Então, há normas legais. Primeiramente, a gente vai conhecer a bandeira nacional, né, que a gente já conhece, né, que é o mais importante dos símbolos de um país. Então, ela deve ser respeitada por todos, cidadãos locais e estrangeiros. Então, ela é usada em manifestações de sentimento patriótico, né, de caráter oficial ou particular. Então, conforme Brasil e Luz, eles podem, as bandeiras, elas podem ser elencadas a seguir. Então, segundo o que? A posição. Então, a gente tem que observar a posição da bandeira em determinado evento. Quando conduzida em formaturas e desfiles, a gente tem que estar atento para ela estar à frente de outras bandeiras. Então, ela deve estar à direita de tribunas, de púlpitos, mesas de reuniões ou de trabalho. Então, ela ocupa um lugar de honra, né, então ela deve estar em uma posição central, né, próximo ao centro à direita, quando houver outras bandeiras. Então, observem, né, essa importância. A precedência, né, como eu falei para vocês, ela tem que estar ao lado, né, deve ser utilizadas em normas e usos internacionais que conduzem essas situações. E ela tem que ter uma sequência, né, de criação dos estados do Distrito Federal no Brasil, considerando a sequência da criação dos estados do Distrito Federal. Então, aqui a gente tem um modelo, né, o cenário 1, que é esse primeiro, são duas bandeiras, a letra A é a bandeira de Pernambuco, um exemplo, e logo à esquerda a bandeira nacional. O terceiro cenário, a bandeira, quando tem três bandeiras, né, claro, fica a central, né, o Brasil. Ao lado, o estado ao lado da esquerda, né, o Brasil central, então é isso. O terceiro, né, também tem um município, é uma bandeira do município, do estado, então ele fica logo ao lado do estado. Então, tem toda uma sequência. O cenário 4, né, são duas bandeiras, aqui lá do A, que é a bandeira de Pernambuco, e ou ele fica ao lado da bandeira, ou ele fica, que é na letra B aqui, no centro. O importante é que ele esteja na centralidade, né, a bandeira do Brasil. E o 5, né, no caso, poderia ser utilizado em estabelecimentos educacionais, escritórios, reuniões, né, quando ela está única ao lado de uma mesa, da mesa diretiva. E o 6, a direita da tribuna do púlpito. No cenário 7, a bandeira direita da mesa diretiva, sempre tem que estar, né, como eu falei pra vocês, à direita. E o hasteamento, né, que pode ser hasteada ou arriada, em qualquer hora, né, do dia e noite. Se for a noite, tem que estar iluminada. Então, ela, ao ser arriada, né, a bandeira nacional, ela não pode tocar no chão, né. No dia da bandeira, que é comemorada no dia 19 de novembro, nesta data, o hasteamento, ele ocorre meio-dia, né, sempre com solenidades especiais. Nas situações que várias bandeiras forem hasteadas ou arriadas simultaneamente, a bandeira nacional é a primeira a atingir o topo e a última a descer, se ela for arriada. Então, nos casos de funerais, a bandeira nacional permanece no meio do mastro e ela é de responsabilidade e autoridade máxima do presidente. Além disso, tem um hino nacional que todo mundo conhece, né, que ela deve ter que ser cantada e ouvir cantar o hino de pé, né, por questão de cortesia, né. O hino estrangeiro, ele é executado primeiro, seguido pelo hino nacional, se houver. E, claro, as armas nacionais, que são o quê? Congresso Nacional, Palácio da Presidência da República, Residência do Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, dizer, é obrigatório o uso do brasão, né, das armas nacionais, em papel de expediente de convite, de publicações e oficiais em esfera federal. Então, são os lugares que devem fazer parte as armas nacionais, que é o nosso brasão. O selo nacional, né, que o selo é uma autenticação dos atos dos governos, bem como os diplomas, a gente encontra nos diplomas, certificados, expedidos pelas instituições. Revisões, vocês, eu acho que já, vocês já olharam, né, que é o nosso selo nacional. Bom, o resumo da aula foi, basicamente, a importância do cerimonial e protocolo e sua correta aplicação, né, na prática. O uso de regras de cerimonial e protocolo em eventos, que prestigia a questão pública, né, o evento público. E, claro, a gente tem que conhecer a legislação pertinente para a realização do cerimonial e protocolo, né, que ele está no decreto de 70, 70, 272 de 1972. Além das regras para a organização dos cerimoniais públicos, tem as orientações que auxiliam em eventos empresariais, sociais, universitários, entre outros. Bom, então eu fico por aqui, né. Fique em casa aprendendo. Fique em casa aprendendo.